Estamos agora aqui com a Alessandra e com a Natália, elas também fazem parte da comissão organizadora. Nós vamos falar agora com a Alessandra primeiro, que já participou do JMJ em Madrid e vai contar pra gente como é que foi essa experiência. Foi a melhor experiência da minha vida ter sido voluntária na Jornada Mundial da Juventude em Madrid. Mas eu fui como voluntária, fui na expectativa de viver esse novo e mais ainda, a grande expectativa que nós voluntários tivemos foi de ter um encontro fechado de só nós, voluntários, que santificaram o Papa, bem-se de recente. Então foi uma experiência maravilhosa chegar muito próximo do Papa, estar junto desse que é o nosso pastor maior, não é mesmo? Se aqui em Belém a gente tem o do Alberto, a gente é uma alegria estar com ele, imagina estar com o Papa, não é mesmo? Eu quero convidar você, jovem, que sente no coração esse desejo de estar próximo da igreja, de estar próximo do serviço ao outro, de se juntar a nós, ainda dá tempo, ainda temos inscrição. Entra lá no site da Jornada Mundial da Juventude e venha ser conosco um voluntário, não é mesmo? Ainda temos tempo, viu? E Natália, como é que o jovem brasileiro fora do país também pode fazer pra participar da JMJ 2013? Bom, as inscrições pra Jornada Mundial da Juventude do ano que vem estão sendo feitas no site JMJ Rio 2013. Rio 2013 barra participe, isso. Rio 2013 barra participe, mas essas inscrições só estarão sendo feitas até janeiro. Então você, jovem, não perca tempo, vá até uma saiba se você não tem internet na sua casa, tente sim, de qualquer forma, entrar na internet, entrar no site Rio 2013 barra participe e faça a sua inscrição como participante da Jornada. Mas você não pode fazer a sua inscrição sozinho também. Você tem que ir atrás de uma caravana, se você ainda não tem a sua caravana, com certeza na sua paróquia, ou então uma paróquia um pouco mais próxima, uma paróquia da sua região episcopal. Com certeza está fazendo uma caravana, tem as caravanas das comunidades também, dos movimentos. Então corra atrás, vá atrás, não perca tempo.